Fala pessoal, sou o Thiago da ETL Motors e vamos começar mais um dia a dia aqui na ETL. Hoje é dia 12 do 4, segunda-feira e estamos com essa GM Spin. Chegou a nossa oficina com a luz de injeção acesa e o motor falhando. Após o diagnóstico, verificamos que a bobina de ignição estava queimada. Já chegou aqui falhando, se nem estava o motor todo quadrado. Verificamos e tinha a bobina de ignição queimada. E aqui a gente já está com as peças, as peças velhas, as peças novas, tudo que a gente vai substituir. Vamos também trocar aqui a junta tampa de válvulas. Estava com vazamento aqui, dá até para ver, bem grande pela junta. Então vamos substituí-la também. Vamos colocar aqui da marca Sabó. Mas vamos falar aqui da bobina que queimou, que é esta peça que vamos colocar aqui. Peça velha, peça nova, que é essa bobina que queimou. E por que ela queimou? Devido à falta de manutenção preventiva. É o que a gente sempre fala no canal, eu mostro bastante isso no nosso canal. O que é a falta de manutenção preventiva? A falta da troca da vela. Simplesmente, nesse veículo aqui, a vela dura em torno de 40 mil quilômetros. Então a cada 40 mil quilômetros, a vela deve ser substituída. E o que acontece? É que a vela sofreu um desgaste grande, devido à sua utilização, desgaste normal. E a pessoa ainda não feliz, o que ela fez? Ao invés de trocar a vela, ela amassou aqui o eletrodo lateral, que é esse eletrodo aqui. Você vê que ele está um pouquinho para baixo? Para manter simplesmente a distância entre o eletrodo central, que é esse do meio, e o eletrodo lateral. Mas o que acontece, pessoal? Quando a vela desgasta também, ela fica toda arredondada. Está vendo que o eletrodo central fica arredondado? E o que acontece? Quando ele está arredondado, também tem dificuldade para pular a faísca. Quanto mais canto vivo, melhor também a faísca pula com mais facilidade. Além do desgaste da abertura, que vai aumentando a distância entre o eletrodo central e o eletrodo lateral. Quanto maior a distância, mais exige, mais energia vai exigir da bobina. Que aí ela vai trabalhar no limite. Trabalhando no limite, ela chega a queimar. Foi o caso que aconteceu aqui. Ele também vai ficando todo arredondado. E esses cantos arredondados também dificultam a faísca pular do eletrodo central para o eletrodo lateral. Então o que acontece? Quando a bobina queima, o que a gente tem que substituir? Bobina, cabo e vela. Conjunto completo, pessoal. Não tem essa de só substituir a bobina. Você pode colocar uma bobina nova aqui. Vai colocar essa vela velha ou um cabo que já está com a resistência alta. O que vai acontecer? Você vai queimar a sua bobina nova. Então o procedimento é esse. Quando for trocar a bobina, tem que trocar o conjunto completo. Não adianta somente trocar a bobina. Se eu trocar, vai parar? Vai. Mas não sei. A gente não sabe o tempo que vai durar. Mas com certeza ela vai queimar novamente. Então aqui, olha. E outra coisa que é interessante. Primeira vez que eu pego essa bobina já desse modelo aqui da Bosch. A gente vai colocar tudo o Bosch. Bobina, vela também da Bosch, cabo Bosch. Aqui a gente tem a bobina antiga. Nessa bobina dava bastante problema. A Bosch atualizou ela. Olha como ficou bem pequenininha. Na verdade, saiu de todo esse enrolamento. Aqui é uma bobina pesada. Foi uma bobina minúscula. Só na minha... Tudo isso aqui foi substituído apenas por esse quadradinho aqui. Porque aqui no meio a gente não tem mais bobina. E ficou bem mais leve. Muito legal, né? A gente vê a atualização das peças conforme elas vão evoluindo. Provavelmente por causa de custo também. Com certeza deve ter ficado bem mais barato do que produzir uma bobina com todo esse enrolamento aqui. Então a gente vai montar, passar o scanner e apagar as falhas, fazer as programações aqui que precisa. E olha só, pessoal, para a nossa alegria, chegou mais uma BMW X1 queimando óleo pelos retentores das válvulas. Acelera aí, Osmar. E essa aqui tá queimando bastante. Então aqui vamos efetuar todo aquele procedimento que a gente mostra bastante aqui em nossos vídeos. Eu não vou acabar filmando aqui mais coisas porque vai ficar muito repetitivo. Voltando na manutenção da BMW X1, já efetuamos a troca dos retentores. E eu queria falar um problema bem comum desses motores que é relacionado ao vazamento de óleo. A gente pega bastante motor desse com vazamento de óleo. E quais são os principais pontos de vazamento de óleo desse motor? Tampa de válvulas. A gente tem a tampa de válvulas plástica. E aqui nós temos esse capamento. Apesar de ter um defletorzinho aqui, ó, de calor, ele passa muito calor aqui para a tampa de válvulas. E é bem comum essa tampa de válvulas empenar também. Além da troca da junta, que muitas vezes resolve, mas muitas vezes a gente também tem que trocar a tampa completa. Porque ela acaba empenando. Aqui não dá para ver muito, mas desse lado é do que dá para ver. Olha a distância entre os parafusos. Então a gente tem um parafuso que fixa a tampa aqui e outro parafuso que fixa a tampa aqui. Essa distância é a mesma distância ali de baixo. E o que acontece? A distância é muito grande. Então com o calor, ela faz isso aqui, ó, a tampa. Ela faz essa meia lua. Então aqui aperta, ali aperta, mas no meio aqui a junta não aperta adequadamente. O que ocasiona vazamento de óleo. Então aqui é o vazamento de óleo da tampa de válvulas. Temos os vazamentos de óleo também da bombinha de vácuo aqui atrás. Bem comum, ele vai dois anelzinhos aqui que costumam vazar bastante. Outro ponto de vazamento de óleo é os anéis aqui desses atuadores das rodas dentadas variáveis. A gente tem dois atuadores, um para cada roda dentada, um para a roda dentada de escapamento e o outro para a roda dentada de admissão. Esses anelzinhos também ressecam com o tempo. E o outro problema é os anéis aqui ou as juntas do radiador de óleo do motor e do suporte do filtro de óleo. Que é um que vai aqui e outro que vai aqui. E é bem comum também se começar a vazar, vaza bastante, cai em cima do alternador e acaba danificando o alternador também. Então a gente deve ficar bastante atento aqui a essas juntinhas. Elas em si não são caras, mas se a gente deixar passar muito do tempo, cai no alternador, aí você tem que fazer o alternador. Aí fica o serviço bem mais caro. Aqui na oficina a gente já tem essas peças em estoque, como a gente faz bastante esse serviço. Só mostrar aqui os retentores novamente. Então esse retentor estava ruim, pessoal. Olha só como está grande o furo aqui. Nossa, e está muito duro. Está muito duro. É a diferença do... Não vou abrir o saquinho aqui, porque o Osmar a última vez ficou bravo comigo. Quando eu abri o saquinho, aí ele foi pegar o saquinho e na hora que ele puxou assim voou o retentor para tudo quanto é lado. Então deixa fechadinho. Olha lá, olha a diferença do furo. Então os retentores aqui normalmente na nossa oficina a gente utiliza aqui da marca JUSA. É uma marca espanhola, primeira linha. As juntinhas ali do suporte do filtro de óleo, tudo da Erig, alemã. Olha aqui o que estava no veículo, nesse veículo. Estava muito dura, pessoal. Chega até quebrar. Você mexe aqui, ela quebra. Eu peguei um pedacinho aqui, olha. Nem consegue apertar, é tão dura que está. Então por isso que vaza, é comum. Com o tempo é borracha, vai ressecando, vai vazando. Juntinha da bomba de vácuo, a gente só coloca o original BMW. Os anezinhos ali também, esses dois que eu falei aqui dos atuadores, também a gente acaba trabalhando com os anéis originais BMW também. Agora aqui eu queria falar de um outro serviço que a gente faz bastante na nossa oficina, que é a troca do óleo da transmissão automática. E esses carros que é 4x4, tem caixa de transferência, tem diferencial. A gente também efetua a troca desses óleos. E na nossa oficina aqui, a gente trabalha tudo com motor, nessa parte de transferência, caixa de transferência, diferencial dianteiro, traseiro, tudo motor. Então acabou de chegar para a gente, a gente acaba falando aqui que é ouro líquido, que esses óleos têm um custo bem elevado. Gear 300, 75W 90. Esse aqui é um óleo especial, para uso indiferencial. Esse aqui também, ele é o 300, só que ele tem um LS. Esse LS, ele já é específico para diferenciais autoblocantes. Esse aqui vai em alguns diferenciais e a gente acaba utilizando também ele bastante na parte da caixa de transferência da linha Ford, Ford Fusion, Ford Edge. Vai bastante esse óleo aqui, que é o 75W 140, também para diferenciar o autoblocante. A outra parte de óleo, nós temos aqui que é os óleos mais comuns aqui da Motul. Tem o 75W 80, 75W 85, 75W 90. Aqui ele atende também a parte de diferencial, mas eles são mais específicos para a parte de transmissão, transmissões mecânicas. O I80W 90, que a gente utiliza bastante também na parte de diferencial também. E estamos com essa montana, inicialmente ela chegou na nossa oficina com vazamento de água. Então a gente foi analisar e encontramos aqui o tubo d'água. Esse tubo d'água, ele vai ali na parte traseira do motor, lá embaixo. E aqui, a gente percebe que tem uma trinca, está vendo? Está trincado, ele abriu o tubo d'água aqui. E com o tempo também, parte plástica, apodrece e quebra. A gente colocou também o tubo d'água original, já está montadinho ali, aquele ali que é o tubo d'água novo. Só que, conforme a gente funcionou o veículo, o veículo está fervendo. Ele está aumentando muito a pressão que chega até a abrir a válvula aqui, a válvula de segurança da tampa do reservatório de expansão. A gente tem uma válvula aqui, que conforme aumenta a pressão, ela abre para jogar água para fora por aqui, justamente para não estourar outras coisas. No caso aqui, como o tubo d'água já tinha um tempo de uso, estava podre, vamos falar, ele acabou estourando, jogou a água para fora, mas acabou estourando o tubo, justamente porque ele já estava podre. Só que a gente montou e o carro ainda continuou fervendo. Então, a gente falou para o cliente que a gente tem um problema aqui no radiador, aparentemente. Ele levou lá na casa de radiador, só que ainda não ficou bom, parece que o radiador estava entupido aqui. Ele levou, mas ainda parece que não ficou bom. Então, o carro voltou para a oficina e a gente desmontou aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir a bomba d'água, que a gente tirou para fazer a verificação. Mas, no caso aqui, a bomba d'água não encontramos nenhum problema na bomba d'água. O que é a verificação que a gente fez? Vê se esse rotor está solto. É um rotor de plástico e ele costuma soltar do eixo. Então, aí a correia dentada vira aqui, na parte externa, que a bomba d'água vai ali. Ela vira na parte externa, mas acaba não virando o rotor do eixo. Mas aqui, no caso, aparentemente não encontramos nenhum problema. Mas a bomba d'água estava bem corruída. Então, a gente já vai aproveitar, já vai substituir. E substituir também a válvula termostática. A válvula termostática pode ser o problema desse veículo. Então, a gente está fazendo essa preventiva aqui. Estava muito sujo, pessoal. O carro aqui estava com muita manutenção. Passou bastante tempo da manutenção. Olha lá. Lá temostática toda trincadinha ali. Já passaram aqui um teflon aqui, sei lá para quê, para fazer a vedação da mangueira. Então, a gente vai trocar tudo, fazer o serviço padrão. Outras coisas que a gente encontrou aqui. Olha a sujeira que estava dentro aqui do sistema de correia. Correia toda contaminada. Capa quebrada. Então, a gente vai trocar tudo, colocar tudo novinho. Encontramos também um problema aqui na polia inferior. Quem montou, montou. Estava tudo solto, na verdade. Tinha até saída fora do ponto. Esse dentinho é o dentinho que encaixa aqui. E olha só o que a gente tem aqui. Está tudo comido, pessoal. Estava solta essa polia. Então, a gente vai substituir também essa engrenagem, que também ela comeu devido ao excesso de contaminação, de detritos ali na correia. Tem até um dente vivo aqui. Chegou a gastar a engrenagem. Vamos trocar essa. Vamos trocar também a superior do comando e do eixo do virabrequim. Na hora que as peças chegarem, a gente volta a falar. Chegou essa estrada 2015 com motor 1.4 Fire 8 válvulas. E para quem fala mal aqui do motor Firezinho, essa estrada aqui está com 220 mil quilômetros, pessoal. Isso mesmo, 220 mil quilômetros. Ela é de uma empresa que fica aqui próximo à oficina. E eles trazem certinho para fazer a manutenção aqui na oficina. A cada 7 mil, esse carro está aqui na oficina para a gente fazer uma checagem de se tem alguma coisa para fazer. Principalmente troca de óleo, filtro de óleo. Eles trocam certinho. Então, o carro está com 220 mil quilômetros. Nunca teve nenhuma avaria grave, nada. Mas o que a gente faz é tirar junto de válvula, trocar, vela. Vamos fazer uma limpeza aqui também do corpo de borboleta. E agora a gente está fazendo a manutenção aqui da correia dentada. Então, a correia dentada, a bomba d'água estava com um pequeno vazamento de água. Então, a gente vai substituir ela também. Mas se você reparar, o tubo d'água, as mangueiras, ó. Ó, aqui a mangueira do tubo. Essa braçadeira aqui é original, né? Nunca foi mexido. Aqui a gente mexeu porque trocou a válvula termostática. Ó aqui, ó. Braçadeirinha original naquela conexão que costuma dar bastante vazamento. Onde fica ali o sensor de temperatura d'água. Então, você vê, pessoal. Um carro com 220 mil quilômetros. Bem cuidado. O motor aguenta. E o motor está novinho ainda. Esse aqui vai rodar 300 mil quilômetros facilmente. Aqui chegou as peças que a gente vai trocar. É a bomba d'água velha. Olha lá. Estava pelo respirinho dela aqui, ó. Aquele furinho. E a gente nota aqui, ó. Que já estava bem marcado, começando a vazar. Vamos colocar aqui uma da Vetore. Uma peça, vamos falar assim, genuína. Que ela vem aqui escrita, ó. Aqui nessa parte onde está raspada, vem o símbolo da Fiat. Então, eles raspam. Porque eles não podem vender na caixa da Vetore com o símbolo da Fiat. Agora, se você for comprar lá na concessionária, vai vir o símbolo da Fiat aqui. Uma bomba d'água genuína. Então, aqui a gente vai colocar o óleo também, ó. Sempre coloco o óleo genuíno, 5W30, ó. Puri Energy da Fiat. Fórmula original Fiat. Esse carro a gente trata ele bastante tempo já com o Alfa-X. Vamos colocar um aditivo de combustível. Corrêa dentada da Gates. Rolamentinho da corrêa dentada da SKF. Vamos aproveitar ali. A gente sempre, nesses carros aqui, a gente sempre substitui os retentores. Mesmo que não estiver vazando, é legal substituir. Já desmontou. Troca o retentorzinho aqui. Troca o retentorzinho do eixo do VWF. Para depois você colocar, porque aqui vai rodar mais 60 mil quilômetros no mínimo. E para você montar e depois começar a dar vazamento de óleo, você tem que desmontar tudo de novo. Então, por prevenção, a gente já efetua a troca para não dar BO. Fiat Mobi 1.0, três cilindros. Chegou a nossa oficina com a luz de injeção acesa e falha no corpo de borboleta. Não tinha o pedal de acelerador. É um defeito intermitente. E conversando um pouco mais com o cliente, ela falou para a gente que já tinham trocado quatro corpos de borboleta desse VWF. Quatro ou três corpos, na verdade. A primeira vez foi quando ela comprou o carro. Aí ela levou na loja em garantia. Trocaram o corpo. Não ficou bom. Acho que aí depois ela voltou lá novamente, trocaram o corpo novamente. Não ficou bom. Aí depois que tinha acabado a garantia, ela trocou novamente. E também não ficou bom. E por que colocaram tantos corpos de borboleta aqui e nenhum ficou bom? Porque todas as vezes que colocaram corpo de borboleta, colocaram corpo de borboleta recuperado, pessoal. Essas peças não prestam fazer recuperação. Tem que ser colocada nova. Então o que a gente está fazendo aqui? Que adquirimos, é um corpo de borboleta original, magnete amarelo. E vamos colocar um corpo de borboleta novo. E esse cliente não vai ter mais problema. As peças da Montana já chegaram. Vamos começar falando aqui das capas da correia dentada, das capas de proteção. Olha que bacana esse kit. Vem a capa frontal superior, inferior. A traseira completa. E é dessa marca aqui, M2 Plastic. Essa marca, ela fornece originalmente para algumas montadoras. Ela encaixa ali perfeitamente na hora que a gente vai montar, não tem problema de encaixar. Diferente de algumas outras marcas que a gente compra aqui na oficina, na hora que você vai encaixar, a tampinha fica meia torta, não pega direito. Aqui não, aqui normalmente a gente não tem problema com essa marca. E o custo relativamente baixo, pessoal, para a gente manter uma capa dessa aqui. Que eu já mostrei anteriormente no nosso vídeo, toda quebrada. Olha lá, quebrada aqui, quebrada aqui. E o que acontece? Você vai manter uma capa dessa, ela pode terminar de quebrar, cair aqui na parte interna, onde a correia dentada está virando. E ocasionar a quebra da correia dentada, fazer o motor sair fora de sincronismo. E aí você vai ter um custo, mas muito, mas muito maior, para fazer o reparo do cabeçote, se entortar alguma válvula. No caso da linha GM, acontece de quebrar os balancinhos. Então, pessoal, sempre que a capa estiver quebrada da correia dentada, tiver alguma avaria nessas capas de proteção, elas devem ser substituídas. Kitzinho da correia dentada, estamos utilizando aqui da marca Gates. Polia, tensora e correia dentada. Válvula termostática da MTE. Bomba d'água da Vetore, igual ali na estrada que a gente trocou. Essa bomba d'água estava em falta aqui nos nossos distribuidores. Mas acredito que a Vetore já regularizou, porque agora a gente já está encontrando mais facilmente. Corrêa de acessórios da Daico. O rolamentinho da correia de acessórios da Nitron. A Nitron hoje é Daico, a Daico comprou a Nitron faz algum tempo. Os retentores também vamos substituir. Não vamos correr esse risco. Vamos substituir aqui, tanto também os retentores do eixo comando e do eixo do virabrequim lá embaixo. E aqui as polias. As polias nós estamos colocando as polias, ou polia dentada, engrenagem, sei lá, tem vários nomes. Originais GN. Tanto a superior, como a polia ali inferior do virabrequim. E olha só a diferença que eu tinha mostrado para vocês no vídeo. Aqui o dentinho. Todo comido. Olha só a diferença do dentinho novo. Deixa eu colocar uma do lado da outra aqui. Está vendo? Onde encaixa a polia. E o que acontece? Você vai lá, monta direitinho a correr no ponto. Mas a polia inferior da correia de acessórios, aonde a gente tem a roda dentada do sensor de rotação, está fora. Então, o que acontece? O sistema de injeção, apesar da parte mecânica estar correta, a parte eletrônica não está. Então, isso aqui pode causar falhas no veículo, elevação de consumo de combustível. Então, por isso que a gente está substituindo para montar corretamente a posição das polias. Então, pessoal, hoje é domingo, dia 18 do 4. Normalmente eu costumo subir o vídeo na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Mas nessa sexta-feira eu não consegui finalizar esse vídeo. Aí eu vim aqui hoje, domingo, resolver alguns problemas aqui e falei, não, já vou terminar esse vídeo e subir agora no domingo mesmo para segunda-feira a gente já começar o vídeo novo. E se vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos, do nosso canal do YouTube, está achando bacana, não deixem de se inscrever e deixar aquele like. Muito obrigado!